Música What's up, learners? Um dos melhores momentos quando estamos viajando é sem dúvida o momento de ir às compras. Então vamos lá comigo? Let's go shopping! Aquilo é fraco não, tem até dólar, ó. Let's go. Let's spend money. E antes de mais nada, eu quero pedir humildemente a sua inscrição, inscreva-se neste canal, ative as notificações acionando o bellzinho para você receber o aviso de uma nova aula quando ela for postada e também compartilhe esse vídeo com um amigo seu que precisa falar inglês. Assim você leva conhecimento em inglês para o seu país. E eu estou aqui com a minha nota de um dólar, né, para ela abençoar esta aula, para atrair mais riquezas e dinheiro para todos nós. Né, Mirna? E isso aqui, ó, é um mall. Mall, que significa shopping center, né? Então não confunda o nosso shopping em inglês com mall, ok? Isso aqui é um mall, não é shopping. E aqui nós temos uma store. Store, que é loja, ok? Store. Se você ver em alguma store escrito on sale, on sale, corre pra lá, agora, porque está em promoção. Ouça a conversa seguir e responda a seguinte pergunta. What color of t-shirt does Junior take? What color of t-shirt does Junior take? Que sou eu, né? Que cor de camiseta o Junior leva? Não se preocupe em entender tudo, ok? Apenas concentre-se na minha pergunta. Alright? Let's go! Listen! Hi, how can I help you? Hi, I'm looking for a t-shirt. What size? Medium, please. Sure, follow me. How do you like these t-shirts? They are great. I like this one better. Can I try it on? Sure. Where's the feeding room? Over there. Thank you. Do you have this one in black? Yes, here you are. Oh, great. How much is it? It's 45 dollars. I'll take it. Minha banana aqui. Então, conseguiu responder? What color of t-shirt does Junior take? Que cor de camiseta o Junior eu leva? É isso mesmo. Black. A cor foi black. Preta. Nota preta. É, que horrível. Do you have this one in black? Do you have this one in black? Quando você chegar em uma store, provavelmente o salesperson, o vendedor, irá te oferecer ajuda dessa seguinte maneira. Can I help you? Can I help you? Posso te ajudar? E você diga o que você está procurando. Por exemplo. I'm looking for a t-shirt. I'm looking for a cap. Estou procurando por uma camiseta, um boné. Você pode falar I'm looking for a or I'm looking for an. Now let's practice. Vamos praticar. Imagina que você está lá na store, na loja, fazendo as compras, tudo bonitinho. Aí você vai conversar com o salesperson, o vendedor. E aí você vai pedir ajuda. Você vai falar que está procurando por um boné. Por exemplo. Olha só. Boné do Zelda aqui. Então aí você vai falar assim. I'm looking for a cap. Ok? I'm looking for a cap. Te mostrei o boné. E aí você formula a frase. I'm looking for... E aí você coloca o nome do objeto. Ok? Ready? I'm gonna give you five seconds. Alright? Cinco segundos. So, let's go! T-shirt I'm looking for a t-shirt Scarf I'm looking for a scarf Jacket I'm looking for a jacket Skirt Skirt I'm looking for a skirt Shirt I'm looking for a shirt Socks I'm looking for a pair of socks Aqui a gente coloca pair of socks porque é um par de meias. Ok? A pair of socks Next Pants I'm looking for a pair of pants Aqui nós podemos colocar I'm looking for some pants Porque eles entendem que calças, né? Na verdade é plural, né? Porque tem duas pernas Então, tipo, uma calça não é bem o que eles falam Tipo, eles falariam calças, né? Duas pernas Enfim Então é por isso que você não usa nem o A e nem o N Porque o A e o N somente vai com palavras no singular É, frases no singular E A e N não se usa com frases no plural Porque eles significam um ou uma Não é nem uns, nem umas Ok? Ties I'm looking for some ties A pair of shoes I'm looking for a pair of shoes Or I'm looking for some shoes Que é plural, né? Então, dois Plural Sandals I'm looking for a pair of sandals Or I'm looking for some sandals Bracelets I'm looking for some bracelets Great! Agora, olha só como o salesperson perguntou o tamanho What size? What size? Size quer dizer tamanho Size E há várias opções de size Look Extra small Que seria o nosso PP, né? O extra pequeno Depois nós temos o small Small Que é o tamanho pequeno Medium Medium Como o nome sugere, é o tamanho médio Large Large É o tamanho grande O tamanho G E o extra large Que é o tamanho gigantesco É o GG Extra large Na conversa, o Júnior pergunta se ele pode experimentar a roupa, né? Ele pergunta assim, ó Can I trade on? Can I trade on? Olha o can aí de novo, não é mesmo? Usamos o can para pedir permissão Como você já viu antes Você está fazendo suas anotações aí, né? Tá anotando? Great! Vamos continuar Então, para pedir para experimentar uma roupa Diga Can I try it on? Can I try it on? Ok? Na loja, você precisa experimentar a roupa, certo? You need to try it on Para isso, existe o fitting room Fitting room Que significa provador E para você que gostou de um modelo de roupa específico, né? E você quer uma cor diferente daquela que você está vendo Você sabe como é que se diz? Sabe? Use essa pergunta aqui, ó Do you have this one in black? Do you have this one in black? Algo como Você tem esse aqui em preto? Or Do you have this one in blue? Ou a cor que você deseja Now let's practice Agora você vai praticar comigo Veja uma imagem e a cor E pergunte se o vendedor tem na loja Let's go Do you have this one in blue? Do you have this one in yellow? Do you have this one in yellow? Do you have this one in green? Do you have this one in orange? Você se lembra como perguntar o preço no singular? Você se lembra, não é? É isso mesmo Diga E se você gostou muito do produto e vai levá-lo Diga Olha só como foi no diálogo Agora chegou a hora dela A hora da sua homework A lição de casa Pra você praticar tudo o que você aprendeu aqui hoje Aqui no link na descrição Tem os exercícios pra você baixar o material em áudio e em PDF Você vai baixar, coloca o seu nome, o seu e-mail Faça o download e pratique, ok? Estude bastante Porque estamos indo muito bem Você vai viajar, vai praticar o seu inglês Vai mandar muito bem na sua viagem Vai na minha que você brilha Não se esquece de deixar o like pra ficar feliz De se inscrever neste canal Ative as notificações Acione o belzinho E também compartilhe este vídeo com mais um amigo seu que está aprendendo inglês Porque assim você ajuda a levar conhecimento em inglês para o seu país Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram Arroba Junior Silveira Oficial Porque eu estou postando várias dicas de inglês de viagens também nesta semana Alright? Amanhã tem mais uma aula You can't miss it Thank you very much for watching E lembre-se See you around Bye 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 4 5 Obrigado.